Eu sou o Fabrício Ferreira, sou cirurgião plástico e hoje nós vamos falar sobre o levantamento das mamas. Dando sequência ao assunto de cirurgia das mamas, nós já falamos aqui em reconstrução de mama, redução de mama e uso de prótese mamária. A cirurgia de levantamento de mama, ela acaba sendo um misto de todas essas técnicas. Nós temos como alternativa para o levantamento das mamas o uso de silicone, o uso do implante de silicone ou nos utilizando somente do tecido próprio da paciente. A técnica onde se emprega somente o tecido da paciente, ou seja, somente a mastopexia sem os implantes, ele é um procedimento que está principalmente indicado naquelas pacientes que possuem uma mama com uma boa textura, uma boa consistência glandular. Dessa forma nós conseguimos dar uma boa posição e um bom contorno para a mama. Aquelas pacientes que possuem uma mama lipossubstituída, ou seja, com menos teor glandular, são pacientes que normalmente vão necessitar do emprego de um implante para que nós possamos dar um melhor contorno para o implante e nós podemos posicioná-lo no local que nós venhamos a achar mais ideal do que diz respeito à harmonia da mama. A mama, ela é uma estrutura tridimensional. Então, ela tem largura, ela tem altura e tem projeção. Partindo-se do princípio que ela é uma estrutura tridimensional, para que nós possamos vir a dar um bom contorno, nós precisamos tratá-la nesses três sentidos. Dessa forma, nós vamos ter três padrões de cicatrizes para essa cirurgia. Um padrão de cicatriz para cada plano de tratamento. A cirurgia, então, requer uma cicatriz ao redor da areola, que é a chamada cicatriz periareolar. Normalmente, é um bom local para se camuflar a cicatriz, porque ela costuma ficar bem na transição de cor entre a coloração da areola e a coloração da mama. Nós temos uma cicatriz mediana vertical, que normalmente é num local onde não há tanta tensão, então, normalmente, passa a ser uma cicatriz de bom aspecto, na maioria dos casos. E a cicatriz horizontal, que é uma das cicatrizes que fica camuflada na dobra de inserção da mama no tórax. Então, também passa a ser um local bom para se camuflar essa cicatriz. Esse procedimento é um procedimento relativamente rápido, seja somente a cirurgia ou se utilizando do implante. O tempo cirúrgico costuma variar entre duas e três horas. É uma cirurgia cuja recuperação também costuma ser relativamente tranquila. Vai necessitar, por parte da paciente, um repouso, em média, de 20 a 30 dias. Aquelas pacientes que possuem atividades administrativas, ou seja, a paciente não precisa fazer força, não precisa pegar peso, normalmente são pacientes que possivelmente conseguem voltar às suas atividades mais cedo. Aquelas pacientes que precisam fazer força, usam muitos braços nas suas atividades, e não somente digitar ou escrever, são pacientes que vão necessitar de aproximadamente 30 dias de repouso. Nesse período de repouso, nós pedimos para que a paciente não pegue peso, não dirija, não faça trabalho com muita carga de peso no local. Para mais informações sobre esse procedimento, você pode acessar o site fabricioferreira.com.br ou enviar suas dúvidas para